Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje vamos para o terceiro episódio da nossa série de Rumo à Fama, que daqui a pouco a nossa sim tem um trabalho para fazer. Antes de começar, já vai deixando sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum envio. A curtida é muito importante para a divulgação do canal, então não esquece dela, beleza? Também se você não acompanhou os outros dois episódios, a gente tem a playlist aqui no canal e começamos bem esse aqui, o Vlad está na nossa casa, eu acho que a gente pode fazer uma apresentação amigável para ele, mas eu não quero que os vampiros fiquem entrando na nossa casa, porque senão eles vêm pegar o sangue na nossa sim, isso não é legal, eles conseguem invadir a nossa casa, então enfim. Vamos só ser um pouco amigável, porque a nossa sim é amigável, mas eu gostei de alguma coisa aqui, triste com maldade, ah, ela é bondosa e ele é maldoso, então vamos parar de conversar com ele, eu não quero mais conversar com ele, porque ele vai deixar a nossa sim triste e a nossa sim tem que estar super feliz, porque daqui a pouco é o trabalho dela, gente, daqui algumas horinhas só, vamos já tomar banho e vamos se preparar para o job, porque a gente tem que mandar bem, o que a gente precisa desse dinheiro. O trabalho dela começa às nove, então são quatro horas, eu acho que não tem nada mais que a gente possa fazer, as necessidades dela estão bem altas, vamos sentar e assistir uma televisão, não sei, e ela está lavando as coisas na pia do banheiro, o que ela vai fazer? Ai, ela foi chorar, que dó, só porque ela está triste, manda ele embora então, menina, está louca? Não sei mais o que ela vai fazer, ela vai jogar fora alguma coisa. Nossa, é lá atrás da casa as coisas para jogar fora. Vamos usar o banheiro de novo, porque a gente tem que ir super bem e fazer o trabalho. Eu acho que o violão está no inventário dela, o violão foi para o inventário dela, e vamos fazer mais uma refeição rápida aqui, para a gente não ir com fome. Está chovendo também, o dia está bem escurinho, mas é pouca chuva, então não vai dar tempestade provavelmente. O Valt foi embora, eu acho que agora ela vai ficar feliz de novo, e essa é uma das outras roupinhas que eu coloquei nela. Eu acho que não tem nada mais que a gente possa fazer, vamos ficar praticando o violão até dar a hora, o expediente dela começa em cerca de uma hora. Já está bom, é bem rápido mesmo, gente. Vamos deixar o violão no inventário dela, e vamos para o trabalho. É claro que se der para acompanhar, a gente vai acompanhar. Então vamos acompanhar o nosso síndio, o primeiro trabalho dela. Chegamos aqui no estúdio, está chovendo e tem esse pessoal vestido um pouco estranho. O que a gente tem que fazer? Preparar cabelo e maquiagem, praticar interpretação e fofocar com alguém no estúdio. Eu não sei onde faz nada, na verdade, tipo nada, nada, nada. Tem bastante gente vestida de jeitos um pouco estranhos. Não sei onde a gente tem que ir para preparar cabelo e maquiagem. Clique na estação de estilo. Pode ser encontrada na sala de maquiagem à direita do palco. Então calma aí. Esse estúdio é gigante. Esse é o palco. Então à direita do palco tem a parte de maquiagem. Maquiagem, eu acho, é para estar aqui. É bem escuro, eu não consigo procurar as coisas direito. Quanto eu não acho, vou colocar ela aqui para praticar a interpretação, que é uma das coisas que ela tem que fazer também. E olha que legal, gente. As pessoas tudo com as roupinhas já para fazer o job. Tem bastante gente já aqui participando do estúdio. Tem comida, tem bastante coisa para a gente depois. A gente pode até comer de graça, o que eu acho muito bom, interessante. É na sala de maquiagem à direita do palco. Essas são as salas que a gente tem que ir? Eu acho que sim, vamos ver. Ah, e é isso aqui. Entendi, saquei. Mas ela nem praticou a interpretação, mas ela está cancelando as ações dela, porque ela fica conversando com as pessoas. E aí ela não faz as coisas que ela tem que fazer. Mas a gente vai receber a maquiagem dessa moça super simpática aqui. E ela quer fofocar com alguém no estúdio. Então vamos ver se a gente já consegue fofocar com essa moça. A gente está recebendo aqui a nossa maquiagem. Vamos ver aqui no Amigável se a gente consegue fofocar. Gente, olha que legal as animações. Eu até subi a parede aqui para vocês verem o que eu estou vendo. Já conseguimos o nosso cabelo e maquiagem. Não mudou nada, mas tudo bem. Ela está fofocando com alguém no estúdio. Eu espero que isso suma. Já. Então, beleza. Eu não quero que ela fique conversando, mas ela tem que fazer algumas interações. Então vamos perguntar sobre o dia. E já vamos fazer o resto das coisas que a gente tem que fazer. Tá, tem mais coisas que a gente tem que fazer. A gente tem que praticar a interpretação. Então mulher para de conversar e vai fazer as coisas que você tem que fazer. Ela tem que vir aqui no espelho e praticar a interpretação. Só que tem gente usando. Eu espero que a pessoa saia para a gente usar. Que o tempo está correndo e a gente tem um job para fazer. Eu não sei o quanto de interpretação ela tem que praticar para subir isso aqui. Para sumir isso aqui, na verdade, né? Tá, já terminamos. Agora ela tem que vestir o figurino. Clique na plataforma de figurino. Selecione vestir figurino. A plataforma pode ser encontrada na sala de figurino à direita do palco. Agora eu já sei tudo. Agora eu estou praticamente uma profissional. Eu acho que essa é a plataforma de figurino. Vamos lá levar a nossa sim para colocar a roupinha dela. E a gente tem que fazer a interpretação. Ela está conversando com essa moça. Provavelmente essa moça é a estilista que vai cuidar do nosso figurino. Vamos ver, vamos ver. Cadê a nossa roupinha? E falar para o diretor que você está pronto. Quem é o diretor? Ele é o diretor? Não. Esse é o operador de câmera? Operador de câmera. Produtor. Esse é o diretor? Ele parece o diretor. É, essa é a diretora. Então vamos falar que nós estamos prontas. Eu acho que tem que fazer uma apresentação amigável primeiro. Ai, apareceu o figurino dela. Que bonitinha. Olha, gente. Que fofa. Que graça. Muito meiga. A gente tem que falar que a gente está pronta para se apresentar. Eu não sei mais o que ela está conversando aqui. Mulher, você tem uma apresentação para fazer. Já falamos para a diretora interpretar cena, violão ou guitarra. Onde a gente tem que ir. Clica na marca brilhante do palco e selecione tocar violão ou guitarra. Então vamos lá. Tocar arriscadamente. É claro que a gente vai tocar arriscadamente. Gente, olha a nossa ossinha atuando. Que gracinha. Olha que bonitinha a nossa meninona. Tá. Agora a gente tem uma cena de canto. O que era um pouquinho inesperado. Não estavam falando que a gente ia cantar. Mas vamos fazer um canto arriscado também. Ela está tensa. Mas eu acho que ela vai conseguir. Porque ela treinou para esse momento. E eu acredito no potencial da Estela de atuar. E esse figurino está muito fofo, gente. Olha isso. Ela quer torta. Não, menina. Não é hora de torta. É hora de você terminar seu trabalho. E agora tem uma cena de demonstração do produto. Clique no produto brilhando no palco. Cadê o produto brilhando no palco? É... Exibir produto arriscadamente. A gente tem habilidade de carisma. E é para isso que a gente treinou o carisma da nossa sim. Para exibir o produto. E olha ela toda se preparando aqui. Gente, que bonitinha. Ela está toda empolgada apresentando o violãozinho. Fala se vocês não iam comprar um produto desse. Se vocês vissem a Estela apresentando. Meu, ela é muito marqueteira. Agora a gente precisa pedir a nota para a diretora, né, gente? Eu não sei se a gente ainda pode fazer isso. Eu acho que não. Já concluiu a cena aqui. Agora ela quer uma torta. Então agora ela pode pegar. Ela trabalhou um monte. E já desligou até o cenário. Vocês viram, gente? E olha que legal. Todo mundo que trabalha aqui no set. Com as suas roupinhas. Ganhamos 690 simbolions. Estela terminou todas as suas cenas. A equipe está finalizando tudo. E as finalagens estarão sendo enviadas para a edição. O dinheiro ganha em 490. E a gente ganhou fama. Fomos promovidas a figurante também. Dá para a gente ficar no lote e ir para casa. Vamos ficar no lote para ela terminar de comer. Estela foi promovida para figurantes. Novos testes estão disponíveis. Já vamos visualizar aqui os novos testes que a gente pode ter. Verificar testes abertos. Enquanto ela come a torta aqui. Eu acho que seria legal a gente socializar um pouquinho com os sims que a gente tem aqui. Tem Voidbop. Tem loja do Vlad's Law. Mecânica nível 2. Ginástica nível 2. O que é mais legal para a gente fazer. Animada e divertida para papel de VUPS. O novo disco da Voidbops. Eu acho que ginástica. Ginástica é mais da hora. É fitness. Mas é isso aí que a gente vai fazer. E esse foi o episódio. Por enquanto. Eu acho que é isso que a gente tem para fazer aqui. As pessoas estão um pouco assustadas. Eu vou ter que trocar essa roupa dela. Porque é uma roupa que é uma base um pouco duvidosa. Vamos para casa então. Mas a gente conseguiu conversar com bastante gente. E pera um pouco. Olha esse cara aqui. Olha esse bigode. Muito estranho. Ah, tudo bem. Dane-se. Vamos para casa. Que a nossa sim precisa de um descanso. E um descanso merecido. Ela está com a diversão bem baixa dela. E gente. Pensando até melhor. Eu acho que eu vou levar ela para uma academia. Porque a diversão dela está baixa. E ela precisa evoluir a habilidade fitness dela. Então a gente já aumenta a diversão. E a gente já consegue evoluir a habilidade dela. E vocês viram ali na tela quantos amigos ela já fez? Que belezinha. Está já vendo? Mas não tem problema. Já vamos dar uma olhada na academia da expansão. Ela é bem bonita. Bem diferente. Tem uma salinha aqui. Vamos para o andar de cima. Que é onde tem as coisas que a gente precisa. E já vamos exercitar. Já ver se esse humor dela de diversão sobe. Tem uma piscina super linda aqui também. Tem um lugarzinho de convivência. Adquiriu a habilidade de ginástica. Essa é a celebridade? Não. Ele é o treinador da academia. A gente podia pedir mentoração dele, né? Porque eu acho que evolui a habilidade mais rápido quando a gente pede para mentorar. E olha que legal os detalhes do The Sims 4, gente. A nossa sim está tipo suando muito hard. E agora ela está animada e ela consegue fazer os exercícios renderem mais. Espera aí. Vamos ler, vamos ler. Minha nossa, o estúdio teve uma reação positiva à sua atuação naquele comercial. Não sabemos direito como lidar com isso. Normalmente enviamos só o nosso pedido de desculpa padrão pela atuação ruim. Então mandamos outro figurante para eles. Bom trabalho. Mas não pense que vai ganhar aumento. Ai, que tristeza. Mas a gente vai também. Por que a gente não vai ganhar aumento? Tudo bem. Pelo menos a gente ganhou um dinheirinho. E parece que a cara dela até mudou. Vocês viram que recebeu a mensagem aqui? A cara já mudou, já melhorou. Já abriu um sorriso. A nossa amiguinha celebridade também veio treinar aqui na academia. E a nossa reputação subiu mais um pouquinho. O que mais a gente pode fazer aqui? Ela precisa usar o banheiro e a energia dela está um pouco baixa. Eu não sei onde tinham os banheiros aqui. Eu acho que é no andar de baixo. Só vamos ver qual que é o feminino e qual que é o masculino para a gente não passar vergonha. É banheiro misto, então tanto faz. Vamos lá usar o banheiro. Depois a gente continua com a nossa vida fitness. Se a nossa sim aguentar. Se ela não aguentar, a gente só mandar ela para casa mesmo. Eu acho, sinceramente, que ela podia tirar um cochilo aqui rapidão. e esperar. Na hora que a gente terminar de dormir, a gente volta a treinar, porque a gente precisa mesmo do nível. E o cara saiu peladão aqui na frente dela. Vocês viram isso? Vocês viram o cara indo embora aqui na frente da nossa sim? Que absurdo! Nossa sim está muito feliz, porque ela conseguiu uma promoção e ela fez um bom exercício. Gente, essa academia é muito movimentada. Gostei disso. Vamos voltar lá. Vamos continuar aqui o nosso exercicinho. A hora que ela terminar de dormir um pouco aqui. E esse cara já foi mais educado, porque ele pôs uma toalha. E ela está bem a suficiente, pelo menos para a gente subir até o nível 2. E o cara está super mentorando a gente. Ela está com uma cara super de feliz. Atingiu o nível 2, habilidade ginástica. Beleza, conseguimos tudo o que a gente precisava fazer. Ela está muito animada. Tem mais alguma coisa aqui? Ela precisa de diversão. Eu vou mandar ela para casa agora. Já que a gente já atingiu o nível 2, já está bom o suficiente hoje. Senão essa menina vai desmaiar no meio da academia. E o Marco se tornou um bom amigo da Estela, porque ele estava mentorando ela. Agora ele é nosso coach. Então sempre que a gente vier treinar, a gente pode chamar ele também. Está jogando um pouco, a nossa ciência se molhando. Mas como ela acabou de fazer exercício, está tudo bem. Vou colocar para ela tomar um banho de espuma. Porque isso eu tenho certeza que sobe a diversão da nossa sim. E com isso eu encerro o episódio de hoje. Foi o primeiro trabalho dela. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito divertido jogar nessa expansão. Eu estava super perdida, como vocês viram. Porque eu não sabia onde tinha nada. Mas a gente achou todas as coisas. Então não esquece de se inscrever. Deixar a curtida aí embaixo. E ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Também deixa nos comentários sugestões para a série. Se vocês já jogaram Rumo à Fama e tem alguma dica para me dar também. Deixa aí nos comentários, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí